Fala bando de doido que adora rasgar uma caixinha de boneco Aqui é o André Sagatti e hoje eu trago pra vocês o review do Superman Produzido aí pela Mike Farlane da linha DC Multiverse Mano, eu precisava gravar esse review o mais rápido possível Por quê? Eu tinha que falar o quanto eu gostei desse cara O quanto eu gostei mesmo, tá? Tem problemas? Tem problemas A Mike Farlane regrediu? Regrediu Mas pra mim foi o melhor Superman que eu tive nessa escala aí, tá? Eu precisava fazer o review desse o cara o mais rápido possível Eu tava sem tempo de gravar Então tô com um monte de coisa acumulada aqui em casa, de trabalho, etc Mas esse carinha eu tinha que gravar o review dele pra mostrar pra vocês aí Então vamos lá, sem mais delongas, começar o review desse cara Como sempre, vou começar pela caixinha Beasterzão vazado, dá pra ver os acessórios ali Depois a gente fala deles A parte de trás, uma arte bem bonita Superman, ó que bacana Bem legal mesmo Algumas outras artes de outras figuras, né? Que saíram aí na coleção Então essa aqui é a Wave Que forma esse Superman aqui, tá? Que vem, que foi lançado junto com ele Ele é baseado O Action Comics número 1000 Superman Bem bonito o traje É o traje que eu curto mesmo dele Tá bem legal Então essa caixinha não tem nada de mais aí Bem... Vamos abrir com todo carinho, né? Pra não estragar a arte Aqui atrás Que é bem... Bem bonita, né? Vamos abrir Com carinho mesmo a caixa Tá aberta Ó Então aqui vem com duas mãozinhas Já falaremos adiante Tirar a mãozinha dentro da caixa E aqui dentro Tem o cardzinho Que esse sim Eu tenho guardado Dessa figura Guardado não Eu tô expondo junto Com as minhas figuras na prateleira Então tá aqui, ó Aqui tem uma biografia, né? Resumida dele Altura 1,91 Um cara alto Essa escala da McFarlane Tá bem zoadinha Entre uma figura e outra, tá? Então não dá pra considerar muito Mas ele tem 1,91 Teoricamente era pra ser bem mais alto Que o Batman Bem mais alto não Mas mais alto que o Batman Que eu tenho aqui na coleção E bem mais alto que a Arlequina, ó Coisa que não se concretiza Ele é mais alto Mas não tão mais alto assim Como deveria ser, tá? Então vambora Cara, ó O que a McFarlane progrediu Que eu acho nessa figura Mãos extras Tá? Ele Essas Essas kriptonitas não vem, tá? Eu venho de um amigo Então ele vem com mãos extras Coisas raríssimas de ver Coisa que eu sempre reclamo Da McFarlane Tá? Então ele vem Com essa mãozinha fechada Essa mão Puxando o gatilho Mas que caralhos Por que tem quem Com essa porra de mão Puxando o gatilho, velho? Superman não usa arma Não Cara, essa mão Não faz o menor sentido Mas é melhor que venha Né? Bom, o resto do que Que não venha nada Pra mim eles aproveitaram De alguma figura De Fortnite Essa mão puxando o gatilho, tá? Não tem Não vejo outra explicação E duas mãos Relaxadas, ó Coisa direita Mão esquerda Sinto falta de mais uma mão de soco Pra colocar nessa outra Na mão direita dele Tá? Não vem Mas como eu disse Já é um baita progresso Vir com mãos extras Coisa rara Se vê aí Nos bonecos, né? Não só dessa linha Mas nos outros bonecos Da McFarlane Também é coisa muito difícil de ver Então progrediram nesse ponto Mandaram com mãos extras Progrediram em mais um ponto A base dele Não é Essas basezinhas pretas Normais Que vem dos McFarlane É uma base translúcida Dá pra ver que tem o logo da DC Aqui embaixo E ele vem com essa haste Olha que bacana Que você pode encaixar na base Pra colocar esse filho da puta Em pose de voo Olha que legal Isso é novo na McFarlane Com uma salva de palmas Aí pros caras, né? Então esses são os extras E a figura em si Tá aqui, ó Superman Lindo Lindo Lindo, cara Lindo É o Superman que eu queria na coleção, tá? Quando eu falo que é a melhor figura que eu tive Do Super na coleção Tive algumas, tá? Não sou o maior fã do mundo do Super Mas São heróis que marcaram nossa infância, né? Quem assistiu o Superman com o Reeve E o Caralha 4 Algum desenho antigo Porra Jogos, né? Não era um dos melhores Era uma bosta Mas eu gostava quando criança Então é um herói que sempre teve ali presente Volta e meia Aparecia de certa forma E eu queria ter ele Retratado decentemente Na coleção Eu tenho o Hasbro aqui Acho bacana Mas eu acho ele muito Eu posso dizer Satirizado Muito Aos extremos, né? Ele é muito fortão Tem aquele queixão gigante Então Ele é bem cômico mesmo Esse aqui é o Superman mais Mais parecido com o que eu via nos filmes De quanto criança Ou nas HQs E etc Então eu queria ter um super com esse visual Tá? Então, como eu disse Progrediram na base Progrediram nas mãos extras E regrediram em uma coisa Que eu não entendo o porquê Não entendi até agora Que é a articulação única No cotovelo dele Articulação simples Enquanto que outras Outras figuras da linha A maioria tem articulação dupla Até a própria Arlequina Que é difícil ter isso Em figuras femininas Ela tem Tá? Então Sinceramente Eu não entendi Essa regressão Em colocar articulação simples No cotovelo Não entendi Acho que uma articulação dupla Acrescentaria muito mais A figura ali Infelizmente Não adotaram Esse tipo de articulação Tá? Então Esse é meu único ponto Negativo Né? Em questão de articulação Pra figura Do resto Pintura Escultura Eu não tenho Do que tirar ponto Tem gente reclamando Da joint ball Aqui do punho Que poderia vir cor da pele Concordo Concordo sim Com certeza Poderia Mas não me incomoda Sinceramente Em mãos Me incomoda menos Do que eu vi em fotos Tá? E meu Uma coisa que eu sempre Tenho que lembrar Quando eu faço Review desses caras São figuras De 19 dólares Hoje em dia Você não encontra Mais nada Lá fora Com esse valor de preço Nem Marvel Legends Que era considerado Figuras relativamente baratas Você já não encontra Mais nessa faixa de preço Tá? Então Levando-se a faixa de preço De 19 dólares Eu não conheço Nenhuma outra coleção Que entrega coisa Tão boa Por essa faixa de preço Tá? Relação custo-benefício Dela Pra mim No momento É o melhor Então Eu precisava Almoçar isso Porque eu gostei Demais dele Como eu disse Tá sensacional O rosto dele Tá muito bom A pintura O olhar dele Ele tem sombra Na bochecha Tem um sombreamento De pele Franjinha Caindo no rosto Clássico do Superman Cabelinho bem penteado Rosto de herói mesmo Aquele cara bonzinho Você viu O semblante dele Aquele olhar de justiça Do Superman Cara Achei muito foda Muito mesmo Super do peito S Olha que foda Uma pintura metalizada Extremamente bem pintada Extremamente bem pintada Cinto Cuequinha Tudo Tudo Não tem nada Não tem uma pintura fora Capa bem esculpida Imagina isso aqui Com uma capa de tecido Ia ficar lindo Eu vi gente que já fez Tem pra vender Até capas de tecido Já no Ebay Pra colocar nesse cara E eu confesso Que ficaria bem legal mesmo Se matou É a Kiptonita Que tá aqui no pé dele Então meu Eu acho que pelo valor O custo benefício Pra ter um super Na coleção Pra quem é fã Pra quem não é Mesmo Só quer ter o Superman Ali Vale muito a pena Gostei demais E recomendo muito Essa figura Dito isso Vamos aí Para as articulações dele Olha Com exceção Dos Das articulações simples No cotovelo As outras articulações São exatamente iguais As que eu já mostrei Aqui do Batman Do Azul Noturna Do Batman Que ri Então são exatamente As mesmas Algumas articulações Podem ficar um pouco Mais imitadas Por conta da musculatura Ele é bem mais forte Que algumas outras figuras Mas as articulações Que existem nelas São as mesmas Que existem Nessas outras figuras Então eu tenho A articulação Borboleta Aqui no ombro Permite esse joguinho Pra frente Pra trás É bem funcional Tá bem bacana Sobe bem o ombro Ele tem um giro Entre Deltóide peitoral E deltóide bíceps Isso eu acho bem bacana Então ele gira Aqui em cima E gira aqui Na altura do bíceps Também Como eu disse A articulação dupla No cotovelo Flexiona 90 graus Não é nenhum fim do mundo Poderia estar melhor Mas não é nada Absurdo também Eu prefiro A articulação dupla Ele flexionaria Muito mais Esse ombro Esse cotovelo Mas não tá De toda ruim A joint ball Azul Permite que ele Quebre a munheca Aqui ó Gire o punho Tem um giro Ó Na linha do peitoral E na linha de cintura É bem duro Mas ele tem Flexiona isso aqui Pra baixo Isso pra cima Olha Razoavelmente Bem pra cima Isso aqui pra baixo Gira Cabeça normalmente Ó A teta olímpico Velho Abre quase que totalmente A perna Tem uma catraquinha Aqui dentro Ó Bem bacana Bem funcional mesmo Sobe isso Não vai muito Pra trás Que acaba pegando O cuecão dele A articulação dupla No joelho Muito funcional Ó Funciona totalmente Extensão Flexão Na pontinha do pé E no calcanhar Também Ó Então É uma figura Que tá Bem articulada Tá bem legal Com exceção ali Do cotovelo Como eu disse Poderia ser melhor Mas a escultura Tá linda Tá foda É o super Que eu queria Aqui na coleção Tá Deixa eu voltar Ele com o pé Aqui Só pra eu medir Ele Pra vocês verem Tá Ó Super em pé Vou pegar a minha Reguinha Da coleção De réguas Fodidas Da minha coleção Ele tem Quase 18 cm É uma figura Grande Forte Parruda Máscula Viril Né Eu vou medir Com outros Mas ó Que foda Você põe essa alequina Que teoricamente Deve ser bem mais Baixa que ele E ela é Praticamente Da mesma altura Né O Batman Que ri Vamos ver Ó Mesma altura E o Batman É mais baixo Que o Super Então Percebe-se Que a McFarlane Tá meio que Cagando Aí pra Escala Tá Mas de resto Como eu disse Eu não conheço Custo-benefício Melhor Do que essa Coleção Dos caras Aí Recomendo Recomendo Fortemente A todos Que gostam Um super-herói Não é todo mundo Que é fã Do super Mas porra Superman É um dos primeiros Heróis Que o pessoal Da minha geração Teve contato Eu pelo menos Tive contato Com Superman Batman Né Da Marvel Tenho uma certa Lembrança aí Dos primeiros Contatos Com o Hulk Homem-Aranha Alguma coisa assim Então É clássico Gente que coleciona Queria ter um Superman Decente Na coleção E esse pra mim É o que vai ficar Aqui E é isso Rapaziada Espero que vocês Tenham gostado Que tenham tirado Dúvidas De quem pretende Adquirir a figura Fico por aqui Fiquem com Deus Até o próximo review Tchau